Agora eu usei de tudo né, a gente sabe o vega tá todo Ah né Não me liga bebê, já tá chegando o final de semana Cês tem o laço, um traje bolado Ele escapia, não faz o que eu faço Eu tô longe de laço, essa é a porta do que tá do meu lado Passa exalando o meu importado, passa exalando o meu importado Bafando lança que pisca, ela me mama atrás da barraquinha No copo dela tem duas valinhas, joga na cesta, se envolve com os cria Meu AK de 100 já tá atravessado Eu tô com a Glock penteado apitado Agora essas piranha me notam Hoje elas querem ficar do meu lado Trajado de Nike claro que até hit Eu tô andando com roupa de grife Eu tô no dick bebendo whisky Já mais danado, aló pra minha suíte Desde menor aprendi que na vida Plante o centro do meu bom Estreado em favela, ando posturado Glock na cita e AK na mão O baluma gosto de natura Ah mas faz o que? Broto no cedo, poto viatura Yeah, yeah Tô arrumando de Nike palmeia vitrine Tiro na tacara não chama de...